Cara, saiu essa aqui, Lovat Case, e na moral, o mercado de skins CS vai dar uma aquecida muito legal, tá? As pessoas estão com muita vontade de comprar skins novamente, inclusive eu. Eu cheguei meio atrasado aí pro hype da nova caixa, porque eu tava tirando férias e aí cheguei já querendo comprar tudo. Em vez de comprar a caixa, querendo comprar logo todas as skins que tem dentro dela, tá? Eu vou comprar quase todas, mano, gostei muito delas. E assim, a Kukri é uma faca que já tinha vazado, era uma novidade que a gente já estava esperando na realidade, né? Eu já tava prevendo que o CS precisava de novidades, falei várias vezes no canal que a Valve deveria lançar uma caixa, né, skins novas antes do Major, que fazia sentido muito isso, né? Porque uma operação ia dar muito trabalho e uma caixa com, sei lá, uma faca nova, skins novas, simplesmente ia resolver a escassez de novos itens. E bom, a Valve lançou essas skins da Kukri aí nas camuflagens mais originais, mais antigas do game, né? Tipo assim, não tem doper, que é uma doper, que é o que a galera gosta muito hoje em dia, né? O melhor, eu acho que é a Kukri Fade. A Kukri Fade vai ser, provavelmente, a Kukri mais desejada durante os próximos meses. A caixa só dropa Kukri. E a Valve já fez isso antes, né? Já fez outras caixas que dropavam só uma faca. Então assim, por muito tempo a gente só vai ver Kukri, Kukri, Kukri. E no futuro talvez a Kukri seja adicionada, como o doper, o game doper, em outras caixas, que não precisam ser só da faca Kukri. E bom, o mercado de skins tá sendo inundado de skins aí da Kukri, né? Ninguém sabe direito ainda como precificá-las e já droparam algumas no Brasil. Na realidade, algumas pessoas já me mandaram Kukri à venda, né? E eu não vou me interessar, no momento, por facas Kukri um pouco mais simples, camuflagens e skins assim, que não são tão desejadas. Mas me apareceu a oportunidade de comprar uma das 290 Kukri Knife Fades que já foram dropadas aí no mundo. Provavelmente eu comprei a primeira que foi dropada no Brasil. Sim, acabei fechando o negócio. Comprei ela e, assim, o valor eu estou meio que preocupado que tenha sido bem alto, tá? Acho que eu paguei bastante por esse item porque ele não tem uma porcentagem de fade tão alto. Então tá aqui, eu comprei essa, tá em Factory News 0.059. Repara que o dourado não acaba aqui até o final da lâmina, não é 100% fade. Eu acho que tá perto de 85% ou algo do tipo. Não tenho certeza como que verifica o fade da faca ainda, velho. Mudou. Jogo novo, mano. Atalizou aqui, não tem ainda como saber ao certo exatamente a porcentagem de fade dessa faca que eu acabei de comprar. Mas muito provavelmente vou vender ela aí quando liberar no dia 28 de fevereiro por mais ou menos 10 mil reais, que tá sendo o valor do mercado dessa skin. E bom, vamos lá. Primeiras impressões aqui. Na verdade, não necessariamente primeiras impressões da faca. Eu já consegui antes inspecionar essa Kukri dentro do CS2, utilizando mods, utilizando aí os arquivos que tinham vazado já da Kukri no passado. Então eu já sabia que ela era exatamente assim. Ela tem essas animações da faca que tá meio que girando, né? Duas animações diferentes básicas aí da faca que tá girando. E você pode ficar mexendo ela na mão, assim, meio, né? Eu achei meio exagerado essa inspect da faca, tá? Você aperta aqui no inspecionado e faz uma curvinha assim, tanto quanto demais. Essa faca, né? A Kukri em fade, cara, fade baixo vai ficar feia. Se fosse mais baixo que isso, ficaria mais feia. Tem que ser fade alto pra assumir ali a base cinza da faca, né? E ela combinar bem douradinha e tal. Mas tá aqui, cara. Kukri fade no momento. Vocês acham que vale 10 mil reais essa faca? Tá quase o preço de uma carambite fade, mano. Eu não acho que vai segurar, tá? Nesse valor de 10k. Eu acho que é mais provável que ela caia um pouco. Mas eu comprei já que eu provavelmente consigo lucrar um pouquinho ou praticamente empatar e usar essa faca aqui por uma semana, né? Tipo, brincar um pouco com ela, descobrir aqui um pouco mais sobre as Kukri. Mas eu não acho que seja no momento a faca mais interessante como um investimento ou como simplesmente comprar pra longo prazo pra ser a sua playskin de faca. A caixa é muito nova. É uma caixa que vai dropar só Kukri e muito provavelmente o preço dessas facas vão cair no médio prazo. Mas se você tem realmente um interesse em comprar essa faca aqui, mano, eu vou fazer trade. Vou aceitar outras facas, luvas no negócio. É uma faca bonita, tá? E eu tô comprando todos os tipos, basicamente, de skins de faca e luva no meu Twitter ou no meu Instagram. Inclusive, skins aí da nova caixa, mas com bastante cautela de preço. O que eu tava analisando de valores também, que eu não sei se segura, é o preço da AK-47 Inheritance. Ela em Start Track Factor New tá mais ou menos 5 mil reais. Eu acho que é um preço ok pelo que a AK entrega. É uma AK muito linda. Mas eu não sei se vai segurar também nesse valor. Mas, mano, é muito, muito louca essa skin de AK-47 que eles lançaram, cara. É sério. Que skin fantástica. Será que não era pra chamar AK porcelana? Eu não sei. Não tenho certeza se era ou não era AK de porcelana. Mas, mano, que skin de AK fantástica. Confesso que tô coçando pra comprar uma dessa, mas eu tô achando 5 mil reais por essa skin, um tanto quanto caro. Talvez só porque eu quero muito fazer um combo, tipo, ter a faca nova, ter a AK nova, mas depois de um tempo eu acabar me desfazendo das duas skins, né? Outra que eu quero muito ter é a Black Lotus, cara. Acho que é a skin mais linda dessa caixa. Questão, sim, de custo-benefício. Mano, tá sensacional mesmo, tá ligado? Olha o nível dessa skin aqui. Eu tô meio triste de ter chegado atrasada aí nessa atualização. Fiquei, pô, um tempão longe aí do computador. Umas férias grandes de quase um mês longe, mas agora que eu tô de volta, vou chegar com tudo. Já tenho uma Kukri Fade. Quem sabe eu pego também logo essa M4 aqui que eu achei belíssima. E também uma K-Inheritance e a Olympus, né? Essas euzinhas aqui. Essas euzinhas. Tá lindo, mano. Temos que ter, ó. Temos que ter. Essa Black Lotus, a Zeus, possivelmente uma K-Inheritance pra minha coleção. Talvez fazer um craft nela. Um destaque também aqui pra essa USP Jawbreaker que, mano, essa arte ficou sensacional, brother. Tá maluco, mano. Bom, é isso, galera. Vou me divertir aqui com a minha Kukrizinha, mano. Ah, véi. Cê é louco. Cê é louco. Diferente. A faca é bem grandona. Eu não vou mentir que eu achei que a Crosshairly, quando liga ela, mano, a mira fica quase aqui na faca, tá ligado? É um tanto quanto estranho, mas tem a vantagem de, apesar da faca ser grande, manter as duas luvas na tela. O que a Bowie, por exemplo, não faz, né? Só a minha luva da esquerda eu acho bem, bem paia. E, pô, gostei com a minha Kingsnake. Com a luva vai se eu não tinha visto ainda, mas ficou sensacional. E é, eu acho que essa Kukri Fade aqui, em 100% Fade, que eu não tenho certeza ainda qual é o pattern, deve ser muito bom. Eu acho que a minha tá mais ou menos 85%, 90% Fade. Eu vou buscar uma aqui que aparentemente tenha um Fade um pouco maior do que a minha. Ó, pode ser essa daqui. Parece que tá quase 100% Fade. É, sem dúvidas que a faca fica muito mais linda perto do 100% de Fade. Com bastante dourada ali na parte onde era cinza, né? E bastante roxo na ponta da faca. Eu achei muito interessante. Essa foi a Kukri Fade e espero que vocês tenham curtido aí esse update do CS2. Eu acho que não pelas skins que ele trouxe apenas, mas por ter fomentado aí o hype do mercado de skins, por a gente tá vendo o mercado subindo novamente aí, cara. Tá sendo muito bom. E agora eu pretendo fazer muitas, mas muitas trades aí nesse mercado de skins, porque na moral, daqui a gente só vai subir, mano. Eu acho que as coisas vão valorizar muito a longo prazo. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. Clicar também no sininho de notificação pra você receber os novos vídeos que eu postar e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.